O melhor sistema de áudio profissional da região, Jipe Sound. Este, o povo do Pará, consagrou. Vamos lá, maestro. Aperta o play. Vamos botar essa galera pra dançar. Vamos se apaixonar com o ciclão dos teclados ao vivo? Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Também o particular Carlinho B10 Ele está presente e vai aprontar o Guazinho do Carlinho Um abraço dos meninos E aí WG Que sair da sua vida deseja um livramento E apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo O que você me viu Ali do lado é a primeira dama Um abraço pra vocês com muito carinho, obrigado hein A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da conveniência Lá no festão de inauguração do Binhão Grátis pra galera Lá de São Luís do Apião No Reveillon, meu irmão Alô, Loro Tem começos que o fim não passa na cabeça Tamo tocando desse jeito, maninho pra galera Chega Alô, moço grande Chamando pelo nome Gastão do Internacional O chip na área E o nosso pra sempre, infelizmente O maestro do povão, FB E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Chegando os teclados ao vivo Puxa o fone O amigo Calembe aqui do Lajinho Olha o Calembe tá no gibe Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Parabéns parceiro, escovar! Comprimo te levar Onde quer que eu vá Como é que é? Como é que é? Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Aqui Pois é que um dia vamos Ficar pra depois Parabéns parceiro, Alain Daquele jeitinho, brother! Eu te esperarei Pra gente se amar Lega Rosa tá na área, tá? Alia Josi? Você é meu pai Meu irmão, pelo amor de Deus! Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Um, dois, três, girou! Daquele jeito Me regional pra galera O Gibi Saúde Vai tocando Só de boa Eu tinha medo De encontrá-la E ser reincidente Fraquejar de novo Como antigamente Ter um recomeço Do que teve fim Alô WC Como é que é, mano? Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Sorei, mas sorrindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo O som é bom, meu irmão O som é gostoso Eita, Gibi Saúde Na galera E na verdade, gente O Gibi Saúde Já caiu no gosto Da galera Da região Bragantina Sem dúvida alguma, hein? Comentário já tá espalhado Na região Foi muito melhor Ficar sem Para meu parceiro Gesso O Gesso Reis A família Quem gosta por dois Virateu A festão de sol Sebastião e Janeiro Eu tenho a emenda Pra juras E você quebrou E o tempo não para Por causa Que a gente parou E vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Da Ligipé Pega a gata Ele vai fazer O caquero Gostoso Mais d'água Alô Pablo Escobal Jesse Oliveira Quando ele chega Ele faz bonito Maestro Acordei Mais uma vez Embriagado Embriagação Prolícia Cinco cerveja Aqui do lado Embriagado Trevinho Só se voa agora Para Neto Só vi com o resto No seu beijo Na WC Você deu um olho Entrou na porca A minha saudade Já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou Com sua ligação Perdida E aí Escobal Vamos curtindo Poderoso dragão Divis eu não tenho Pra ninguém não E no Comando Comando Lidias Fábio Braga Alex Pode Vai tocando Vai tocando Desse jeito Vai tocando Desse jeito Toma 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 Sobrevoou Pega a carreira solo Hoje eu não acredito Sério? Ele te faz sentir Muita emoção É muito pop Na cabeça e no coração Com os DJs Jardesson e Josimar Esse é o Alô, meu irmão É o baixinho Mais considerado Nessa aparelhagem Sentindo o chapéu De verdade, Alô Com os DJs Jardesson e Josimar Maestro Davidson e Jean Apolo É totão Esse pop som A família merece Tudo de bom Agora vem dançar Agora vem dançar No pop E sul Banda buscar Banda buscar Amazônia Agora vem dançar No pop Em janeiro De lendário Rubi Luxiosa Paredão Em Nova Alíno Festividade de São Sebastião Camarotes Reigraços disponíveis Só procurar O meu parceiro Lúcio Multimídia Banda da Amazônia Sobrevoou O pop é show O águia da Amazônia Nos conquistou Ele te faz sentir Muito amor Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vindo diretamente Lá de São Luís No Pio Obrigado Feliz Baquitão Vem dançar Vem dançar Obrigado a você Loro Um abração Do domador Alex e Bob Tamo junto Baixo Papel Braga Eu te quero Te desejo Parabenizando o trio De DJs DJ Luís DJ Matheus Alô David Um abração Balacir Pro amigo Garoto Alô Luís Alô Luís É o chefão Digital E toma toma caqueado Toma toma caqueado Alô Carlinho Fala pra mim O que aconteceu Com nosso amor Eu não consigo entender Por que ficou Longe de mim Edilson 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 Sumonda De lugar Mas o rock Continua Meu irmão Meu lugar é aqui Perto do meu coração É o novo Jason Atenção feijão aí Por gentileza Meu irmão Provenção Marcó Jardim O grande Assino WC Multimarcas Ele o cabeçom Na jornada Zé Pescado É o novo Jason A máxima urgência Por favor Que vai fazer sua festa Ele está chegando Pra ficar Rompo dos Sambos Do Zinho 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 DJ Elias Batida O DJ Cantor Do Pará E aí Marinho O que que me dá aí Garoto E agora Amor O meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Coladinho 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 Vai Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Eu não boto fé Que é ela que está aí Bob Desculpa A Josiane Da Da JC Pescado Carreira solo Minha amiga particular Obrigada pelo carinho Mais uma vez Minha amiga rosa Giratame Girataturi aí Morrendo 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 por dentro Só pra dar uma relaxada Pra galera gostir Só bem agarradinho Já já tem pressão de novo Em meu peito Em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar E a rosa tá onde? Fábio Braga Aqui Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentão de novo Os dias quentos são tão frios Escaro de tudo que eu somei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Hoje é domingão Durante o dia tem a Naxi Pop Em Angústia do Corrêa Filho de Angústia do Corrêa A noite Quero que tudo Seja Sete da noite Estaremos aqui de volta Na segunda parte Aqui no Gipsau de Braga Nossas mãos Em dez horas da noite Tela que se empope no patal Reboada do Direito Arlan Em direção Pra hoje minha filha A lua Em direção A lua Produções Nick Produções Cinco da manhã O dia amanhecer Ainda tem cavalo correr Com um litro de três Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beber Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender E ela diz Tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro O vaqueiro Pra sofrer Meu amor Tô dando rock Amor Na vaquejada Eu chorei Vai na WC Mas é do que eu amo Fodir Não dói nada Chorei É a versão que gosta Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Já lembrei Chorei 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 Amor Vai ler Melo Comigo O vaquejada Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro Ego não toca essa Tu é doida Eu limbo da afinada Minha pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo E Neto que é meu Batrão Episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto Parabéns Passando Neto Tudo a galera Do Trevinho Obrigado Beijo Vindo carinho Mano O rei vem um Do manda na saúde O DJ PH Lá na sede Do brasileirinho Vem com o som completo Pra galera Babari Mais uma com a marca dele Meu amigo Pablo Pablo Escobar Vá no Pablo Só existe na minha cabeça Nós dois topar Só de melhor Só de melhor Só de melhor Todo certo A paz Vou ver Que cá Vamos a brincar E aí Olá Tá contigo a parada Garlinha Você me esperava, né? A sua cabeça Dá valor Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito E olha que todo mundo tem, né, meu irmão? Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum E aqui dentro do carro O mais pirado do Brasil Meu amigo DJ Denis Sistemás Que é o nome dele, bem mais Eu posso te fazer chorar Eu tô tentando Olha quem chegou, bebê Tentando melhorar Eu sabia que ele vinha Ele não abandona os irmãos jamais Fala o nome dele aí Você princesa Chau do par Chau do par Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado O que? Eterno namorado Vai chegar onde o meu parceiro A langosta Ele dá valor Olha a mão Chau do par O malvadão Nosso amor Caso complicado De se entender Eu nem disse isso, meu irmão Tu é doida? Vai! Por que razão Hoje eu vou endoidar, porra Coisas tombam Não estragam o prazer O nosso parceiro O nosso parceiro Carab E ele também Edilson do Fox O parceiro Fonteal Pequino Todo mundo Obrigado mesmo Valeu! Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Bora bater! E bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Um amor se fez Camisão da J.C. Piscados Ele é brasileiro com a gente A nossa W.C. também Com multimarca Vamos dançar, senhor! O dia nasceu O sol já ralhou E eu estou aí Meu amigo meio Quilo de Bragança Meu DJ Edilson Fox Também na área Um abração do seu brother, mano! Não consigo Caleb e o Pontel Irmandade negra Tamo junto Alô, Pablo Escobar Foi embora e me deixou Autoriza tudo, Pablo! Meu amor O quê? Bora do bar, bora do bar Ele meu parceiro Paquinha da Caça do Ferro Boninho E o Detinho Cobra d'água Para Cachorro! E vai tocando! Vai tocando com exclusividade, mano! Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Deixa eu abraçar com carinho, rapaziada A do Bursuzino Com a gente também, valeu! Foi a seta da tua Longas A minha trova Vindo diretamente de lá De Arthur e aí Não esquece do galinho da pedoja, irmão E assim Com o dos caquiados Ele, o Rafinha E aí do da coxina Obrigado a você, Rafinha É, de onde deu, mano! Bora, Sérgio Bora, Sérgio Amigo Gerson A primeira dama Da bestividade de São Sebastião de Nova Molina E aqui Fui tão claro Quando eu percebi Dá moral pra que dá moral Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Lá tem mais uma! Uma! O FB Ah, meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei E a minha trova Vindo diretamente de lá Do a pior Foi tão Aquele abraço pra você, Julgarinho Obrigado a vocês Valeu de montão Com você, meu amor Não poder te abraçar Alô, Pablo Escobar! É você, meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor Rebeio no Trevilho Badana Saúde E que organiza tudo É o Pablo Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Para mim, Marcelo Neto Doutor Galeta Eu vim do Trevinho Aqui do lado, gostindo Olha o chefinho Para a Zeca Família CDF Eu também chorei Quando a gente se deixou E ele achou a primeira dama Claro, ele não podia vir sozinho, né? E me diz amor Que não vai mais terminar Minha amiga Rosa, tiratura E aí Eu também chorei Quando a gente se deixou Para mim, Marcelo Matapim O homem das caixas, Matapim Amor Que não vai mais terminar E vai subindo Mais e mais e mais Sobe mais um pouquinho Sobe mais um pouquinho E vai tocando desse jeito Assim, assim, assim Um, dois, três DJ Alex Pop Me entreguei completamente a você Naquela festa onde encontrei O meu grande amor Você mexeu com o meu coração Eu me apaixonei Com seu jeitinho lindo de me olhar Me fez delirar Virava de ano, não é pior Só quero o teu amor Tem a carreira da raiz sombra, galera, meu irmão Vai ser loucura total, garoto Super pop O H de fogo é show Os internacionais, esse fã clube Bora pra fronteira, bora pra fronteira, meu Deus Nós vamos dançar Os internacionais, o super pop E tocar desse jeito E vai tocando desse jeito Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim WC Multivarca, Gênio Cabeção No show do bar, Josiane É da J.C. Pescado Olha quem tá presente com a Lins, Fábio Um amigo particular DJ Rodrigo Show Um abração do maestro Hilton Doutor Hilton Doutor, Baldox e Pabllo Seja bem-vindo, Rodrigo Quer te amar Bora, R.D. Sair e com você ouvir O som do menino Tá no camarote do Pablo, irmão A cumpia da produção Com o Renato e o irmão E o J.C. Pescado Essa cúbica é o show É o carro mais maluco da área Ele disse que me amava Show do bar Você me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentir Minta, sinta, sinta Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Se o Rodrigo tá presente Eu tenho outro amor No amigo Riba Não pode deixar de faltar De jeito nenhum Meus beijos Alô, Riba Um abração na lá Que se prova pra ti, meu irmão Valeu Riba na saúde Cadê o barco, João Riba? Aqui Você não me merecia Tampouco o meu amor Bora, Caleb DJ Maldir e Eduardo Meu coração conquistou Vai vir com o pastigo Na carlinha Da pedoche E o fenômeno Estou ganhada de amor De DJ Maldir e Eduardo Meu coração conquistou O amor que oferecia a você Cutuca, mete o dedo Manda pra cima E a sonorização promissional Que te oferecia O jantar de amor Do jantar de amor O mais louco e lindo romance Que já existiu Hoje no ninguém é o segundo parte Pra galera, meu irmão Só lembro da irmandade negra, Fábio Não vale a pena Ver você E aí? Mas vou encontrar Toca mais uma Toca mais uma Toca mais uma Vai, vai O jip salte é uma loucura Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor Deixa eu falar Tudo que eu quero é me refazer Foi minha CDF aí do lado, morinho O meu parceiro Netinho Cobra d'água O chefinho O Paquinha da Caça do Ferro E o meu parceiro Chau do Bar Junto com o Gesso Gesso, um rei que eu dominei Sou a primeira dor Sou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Aquela batida Aquela batida Aquela batida Aquela batida Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Toca ele em pique, morinho Valido Valido Diz pra mim com onde você vai Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Minha amiga Rosa tá de rock Ela já falou Não tem hora pra ir embora Bracelho E detalhe viu morinho Meu parceiro Chau já falou Que vai ser igual o do Trevinho Vamos sair daqui 7 da manhã E tudo por conta da piloto Aí cenário Tocamos isso Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Tá com medo do que? Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí? Deixa o jimpe tocar Pra cima garoto! Quando depois se abrir Galaxy Pop Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Tá com medo de amar é? Tá com medo do amor e aí? Deixa o vetro tocar Vai virar tua cabeça vai perder o medo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Depois se abrir Vai lembra a cena vai Gente, olha o Carlinho Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento E não tem hora pra ir embora de jeito nenhum É, Carlinho Gente, Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fosse na primeira vez E vai tocando, vai tocando Desse jeito Tô rolando um sentimento Escuta meu amor Ai, você é doido Cai fenda de uma O cabarote do desculpa Loucura é loucura Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Logo mais, será que se pode Angústia correr Durante o dia Lá nós te voltaremos Aqui novamente Segunda parte Com o Chipsau E depois tem Patal Domingão Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Diga pra ela assim Quem será? Vou deixar Quem será? Diga aí, Alain! Quem será? Esse cara que liga de madrugada, bebê! Quem te liga Antes de você deitar? Quem será? É o famoso Furão de humaninho! Não! Me deixa que a dor vai passar E os paredões Sem dúvida alguma Vai ser loucura Se acabar Mais uma dele Grande parceiro Foi loucura Mais uma do Isaac, meu irmão! Sou loucura Balorfejão! Que pena, amor Que tu Foi loucura E aproveitando o urinho Abanando aí o cavão Claro, divulgando A vestida Do nosso Chipsau de Réveillon Vai ser Irituia Lá na terra do jipe! Eu sei que nunca esqueço Ao som Do movie show Do DJ Juninho Consagrado E a paixão A paixão Da galera Vai tocando Desse gênero Dá-lhe cabeção Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou trechir É procissão, é? Muito, muito Não deu É procissão, é? Valer brunch Malarecimento O meu mundo Você só me fez sofrer Falou! Calério da procissão Me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Hister Banda Hister É um tremor de sucesso Mas, você veio dizendo eu mudei Daquele pique bem gostoso, pai Segura pra cima, pai Um doce de jagão A distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Tu quer saber meu nome, né? Por que não me diz o teu nome? Cabicão da J.C. Piscados Deixei feliz E dizei a você do meu amor Por que me abandonou? Mamãe indica Wilton W.C. Multimarcas Havia uma mensagem que dizia sim E a minha prova diretamente De Arthur e aí com a gente, valeu! Anos de tudo que vivemos Sinto muito mais de bom Enquanto durou Fiquei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Meu amigo Lourinho, bomboseiro também Com o que me deu História de amor Meu amigo Paquina com a gente Alô Paquina Alô Jefino, tamo junto Jefino São amores que vêm São amores que vão Parceiro Detrinho, cobra d'água Já te enxerguei pelo retrovisor do jipe, bebê São amores que vêm São amores que vão São amores que verem Que matam, machucam o coração Deixa eu acelerar tudo Bora começar então A pressão vai subir Vem comigo a senhor Vem comigo Vem dançando no passe Lá vem o jipe, lá vem Lá vem o jipe Vem, vem, vem Vem meu jipe Vem, vem, vem Vem, vem Três, dois, um Vai subindo Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega, tarada E pode vir E pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Vai, vai, vai Vai, vai Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você O Wilton W.C. Multimarca Tá tão difícil aqui Sem seu amor E toma um bachinão, toma, toma um bachinão Toma, toma um bachinão Vai E toma caqueado do gingado Pra lá, pra cá E vai no caqueado do gingado Detona de pincel, de aço e aço e aço e aço e aço e bora Essa galera tá fazendo o quê? Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Bota, 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 tira, vai Joga pra cima, joga pra cima Um, dois, um, dois, três, agora Um, dois, três, agora Um, dois, três, vai A loucura As novidades chegando na WC Multimarca, mano Ela vai descendo até o chão Ouvindo o som do jipe Saúde O campeão J-C O campeão Dançando Toma um batido, não toma, 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 um batido, não mais É muita loucura Vai, vai Aqui, feijão Gesso da festividade de São Sebastião de Marbolina E a sua primeira dama aqui do Ladinho, Braga Vai da frente, guia nega Em janeiro tem o rumizão, saudade É o lidar e o garoto O desejo não te mete Sai da frente, o jipe saúde tá sem freio Ele vem, ele vem, 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 vem Quando eu mando a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria Um buracalé, um buracalé, um buracalé Um buracalé, um buracalé Um buracalé Olha o Paquinha Rebola pra frente, rapaz Periqui do amor, periqui do amor Periqui do amor, porra, isso não rola Periqui do amor, periqui do amor Periqui do amor, porra, isso não rola Ouvindo o show Na, 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 na Na, 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 na Sou badalação E o cabeção já vai doidar O que é? O que é? Bora, puta! Segura! Toma casqueado, e toma descarqueado, e toma descarqueado, e toma descarqueado, e toma descarqueado Um, dois, três, vai! Arrepia! Chimpá, chimpá! Joga a monzinha pra cima, joga a monzinha pra cima, joga a monzinha E joga tudo pra cima, eu vou aí Agora, agora O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou O águia chegou, o águia chegou O jipe chegou, o jipe chegou, o jipe chegou Não para, não para, não para, não para, não para Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta Já presente com a gente a nossa polícia militar Um abraço com o mundo do carinho pra vocês, obrigado, hein Toca DJ Júnior Kling Nossa canção que era bom, que o mundo Bob e o Braga, Alex e Bob no jipe, detonando seus melhores E é bom, e é bom O craque é do bigolchoso, dale, 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 jipe, dale, dale, jipe Ela chega, pisca quando eu faço E aí? Bora! Ela vê mamã não sei parar Quer falar pra mim que é bicha e você tá de sacanagem Logo eu? O nico do WhatsApp No, it's just a history that they make proven when you're gone I'll tell the mogulah jeans You can't talk your song You throw that thing you want, it's all my man Daquele pig, aquele pig, aquele pig Imaginando, bora Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando, hein Manda, vai! Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Obrigado, Depacilo Depacilo Neto, galera do Trevinho Dois Rodrigo, a gente, obrigado Para Carlinho da P2, cadê tu? Ai, que belíssimo verão A gente vai dormir, a gente brinca no chão O Caleb tá de rock hoje, mano A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um dia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um dia, a gente brinca no chão Mas que dia é o titicólogo